Ah, o que que eu vou falar com você? Não sei Eu não sei Ela queria falar uma coisa pra vocês, mas vou falar na minha idioma A gente está comemorando né, amor Comemorei, já vamos ter dizendo uma vida igual Era um dia 22 Ah, tu não sabe É, vai lembrar de cabeça, mas eu anotei Dia 22 Do nove Do nove, anotei mais nove Igual que diz o amigo Que eu nunca vou assistir Vou até pedir pro Netflix, tira esse cara Entendeu Então é isso gente É isso Vai ser feliz Vamos preparar A gente vai preparar o bebê A gente vai conectar Foto sa Libam wél kom kado Jou fete Jou ki fete Jou nou teren men Libam ti kado sa Ai, ai, ai Libam ti kado sa E 22 E 22 Ki se dat aniversal an moun Libam ti kado man sa a Bien nice Prendel papras Prendel paprasse mwen men Kado pap nan ma preparavel Pou li a Si preske identsik Mbal moutre nou Sa si kado pap nan ma preparavel Preske identsik Men Mete l sel man li mèm Ou m fote skop e vou moutre mèm Sa e kado pap nan Mua preparavel Mua preparavel Pou li Oro brem Ebi nou bal fete etou apre Bacone 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 Parisa e vou nou di ali Kounya la Sa preske fini la Wapren Preske fini la Yeye Wapren Yon 22 Se yon granjou Kote regard nou te kwaze nou te kontre nou te pale Mimi so gen Ou paya ma fete video de bebe a Mimi En Ou vire nou Ou po po se pa avon ma pale A fò mwen e En A fò mwen e Mimi Yon Embesina apre se kado bebe a Pas ou kone chak moun Ou kon jouti rekontre nou moun nan vou Ou kon pren Jouti rekontre moun nan Premye jouti Rega nou te kwaze ya Ou dwe beni jout sa Si moun sa vreman li importan nan la vyo Ou dwe beni jout sa E pi Ou kon pren Fè jout sa yon meyer joun nan vyo Ou kon pren E E Li bon kado wa Pa da si te kado pa na te get an out Mwen Pou kon sa moun sa vouni nou Ou kon pren Mwen 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 Si Mwen 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 O que é? O que é? Wow! Ei, você tem que ser aqui. Olha aqui! Mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou de um barco Eu estou de um hotel Eu estou de um barco Eu estou de um barco Eu estou de um barco Ou eu estou de um barco Eu estou de um barco Eu estou de um barco Você não pode se tocar para vibrar Mas eu estou de um barco E aí O que é? Eu? 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 Tchau Tchau